Gente, tô indo, tá? Mais tarde eu tô de volta pra casa. Ah não, papai, não vai hoje não. Fica aqui comigo jogando videogame. Você joga bola todos os domingos. Você não pode ficar pelo menos um domingo aqui pra jogar videogame comigo? Filho, quando eu voltar eu jogo com você, beleza? Eu já marquei com o pessoal jogar bola hoje aí. Não dá não. Você sempre fala isso. Quando eu voltar eu jogo. Só que você sai pra jogar bola, depois você vai lá pro bar com o pessoal e depois você volta aqui pra casa muito tarde e nunca joga. É verdade, viu, Marco? Fica em casa hoje e joga um pouquinho de videogame com seu filho. Hoje eu prometo que eu volto mais cedo pra jogar videogame. Você já prometeu isso antes e não cumpriu, né? Mas hoje eu cumpro, juro! Olha, Aline, eu não tô achando o meu short. Você viu? Tá lá do lado guarda-roupa. Do lado esquerdo, em cima lá das toalhas. Ah, tá. Achei o short. Fui. Daqui a pouco eu tô de volta. Ué, cadê o Gabriel? Ah, saiu aí. Eu acho que ele foi brincar. Tá bom então. Fui. Mas tá, eu tô de volta, tá? Tchau, tchau, tchau. Aline, eu acho que o motor do carro, eu acho que tá batendo, viu? Tá, 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 tá. Vou nem arriscar ligar o carro pra não piorar a situação. Gente. Ixi, e agora? Ó, e agora que eu vou ter que esperar chegar amanhã, que é segunda-feira, pra eu poder ligar pro mecânico, né? Porque hoje é domingo. E domingo, a gente não consegue resolver nada. É um dia morto. Mas já viu, né? Caraca. Minha nossa. Fala, Sérgio. Beleza? Aqui, fala pro pessoal que não vai dar pra eu ir hoje não, cara. O motor do meu carro parece que tá caindo pro saco. Parece que tá batendo. Liguei o motor ali agora, tá, 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 tá. Uma barulhada, rapaz. Que eu tô até com medo de tentar arrancar com esse carro. Aí, infelizmente, não vai dar pra eu jogar hoje não. Eu vou levar ele no mecânico amanhã. E fala pra me substituir aí, beleza? Semana que vem a gente joga. Valeu. Até mais. Quer dizer, então, que você vai ficar aqui comigo pra jogar videogame comigo? É. Hoje eu vou sim, filho. Infelizmente, porque meu carro tá dando problema. Tem uma bateção no motor lá que eu não vou nem riscar, não. Então, eu vou ficar aqui e vou aproveitar e jogar um videogame contigo, né? Se embora, joga uma criadinha? Coloca aí pra dois. Opa, aí sim, molecão. Então, vem aqui, senta e pega seu controle. Vamos lá. Olha, Aline, eu não tô achando o meu short. Você viu? Tá lá do lado guarda-roupa. Do lado esquerdo, em cima, lá das toalhas. Ah, tá. Vai lá. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. O que é isso? O que é isso?